Luz que ilumina meu viver Divido os meus sonhos com você Desde que nasceu me conquistou Então descobri que é o amor Amor verdadeiro, amor singelo Lindo de você é tão sincero Este colocou em minhas mãos Este mastro em mim doce Desde tão sentido, tamanha emoção Todos os meus sonhos são você Juro sem você não sei viver Se hoje sou pai me rebelem Canto pra menina que sonhei Ela é minha princesa, eu sou seu rei Todos os meus sonhos são você Juro sem você não sei viver Se hoje sou pai me rebelem Canto pra menina que sonhei Ela é minha princesa, eu sou seu rei Depois, depois vem uma ferida Tudo então mudou em nossas vidas Mas eu de você não sei o rei Você continua minha princesa, eu sou seu rei Todos os meus sonhos são você Juro sem você não sei viver Se hoje sou pai me rebelem Canto pra menina que sonhei Ela é minha princesa, eu sou seu rei Todos os meus sonhos Hoje sou seu rei Eu me rebelem Dando pra menina que sonhei Ela é minha princesa, eu sou seu rei Ela é minha princesa, eu sou seu rei Ela é minha princesa, eu sou seu rei